E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natalha. Os 17 adolescentes que foram estupidamente massacrados anteontem na Flórida merecem que faremos de desarmamento. Os Estados Unidos tem apenas 4,4% da população mundial, mas são de americanos 48% das armas de fogo nas mãos de civis. O direito de ter uma arma é garantido pela segunda emenda da Constituição, que foi publicada em 1791. A questão básica consiste então em limitar o exercício desse direito. Mas o porte de armas é defendido pelos mais conservadores. E existe também o lobby, chefiada pela NRA, que é uma entidade financiada pelos fabricantes de armas e que dá muito dinheiro para a campanha dos políticos. Donald Trump foi eleito com o apoio dessa gente. Ele e a direita argumentam que os massacres são provocados não por desequilibrados, mas pelas armas. E que basta monitorar o país para localizar esses doentes. Mas a verdade não é bem essa. O governo de Barack Obama baixou uma determinação para que não pudessem comprar armas pessoas que tenham sido algum dia internadas em clínicas psiquiátricas. Mas no ano passado, Donald Trump revogou essa determinação. A Flórida, onde aconteceu um massacre de quinta-feira, é o único dos 13 estados do sul dos Estados Unidos onde o portador de arma de fogo não precisa registrar em nenhuma repartição pública. Eu não estou falando de revólver pequenininho de mata-passarinho. Eu estou falando do AR-15, que é um rifle usado na quinta-feira pelo assassino da cidade de Parkland. O AR-15 é capaz de dar 80 tiros por minuto. A mesma arma foi usada no ano passado pelo maluco que matou 26 pessoas numa cidadezinha do Texas. E pelo outro maluco que matou 58 pessoas em Las Vegas. Cada um desses dramas provocou o mesmo debate. É preciso limitar a venda de armas de fogo. Mas essas matanças acabam produzindo um efeito ao contrário. Alguns acabam achando que como o mundo é perigoso, para enfrentar o perigo é preciso comprar uma arma. Ou essa gente acorda, ou então os americanos acabaram se matando todos uns aos outros. É assim que o mundo gira Boa Noite.